Durante a luta, eu vi umas risadinhas daqui, umas risadinhas dali, tudo mais, tava um clima amistoso. Não, durante a luta, foi vários fatores assim, até engraçado pra mim, porque ninguém nunca fez isso comigo em cima de um ringue, nem treinando, né? Teve uma hora que ele tava, que eu tô aqui, ele tá aqui assim mesmo, eu tô de lado aqui com ele, ele dá um direto aqui, aí quando o direto dele chega aqui, eu faço assim, ó, que a gente chama de defesa matrix. Eu saio com o rosto, pum, e olho pra ele, ele chega pra mim e fala assim, que lindo.